Música Momentos finais do jogo, Robinho Tarde terrível para o time do Paissandu Olha só para o Flávio, abre ali para o pé direito Faz bem o giro, Robinho está pedindo, tocou na direção do Basílio Vai tentar o drible, com ele o Alex Pinho, vem para o David Olha o Robinho, condição legal Paulo Múcio fechou para cima dele Condição legal para o Robinho, a bola veio de trás Levou a pior no lance o Robinho, acabou se machucando Vamos rever o lance aí com calma Primeiro o David A bola sobra, o Robinho tenta ajeitar, vai de bicicleta E o Paulo Múcio saiu para cima dele do jeito que deu ali Olha aí por outro égolo Chugou com o pé alto ali o Paulo Múcio, Zé? Está esquerdo alto ali ou não? Eu acho que não o suficiente para considerar a falta Acho que foi o lance normal Ele tinha mesmo uma pequena área que se defendeu E o Tanajula, se não me engano, dava condição ao Robinho Estando um pouco mais pela esquerda Seria um bonito gol se ele tivesse acertado Um velocípede, eu não diria uma bicicleta Pelo tamanho dele, pela distância Aí o José Maria de Aquino já recuperado o Robinho Quase o sétimo gol do Santos aqui na Vila Está com dor no braço direito ali o Robinho Está puxando bastante Olha o pé direito aqui, ó Do Paulo Múcio, onde vem, ó Na canela, na tíbia do Robinho É, olhando esse segundo lance O Robinho caiu de novo Seu outro ângulo, dá para perceber que poderia ter sido falso Ou que foi falso É, o Robinho está caído Fica a preocupação agora, né? Você vai receber atendimento aqui Mas caiu de novo, está sentindo bastante o braço E aí